Assumiu um compromisso de acabar com as favelas em até 15 anos. E para ajudar nessa missão, a Assembleia Legislativa autorizou hoje o governo do Estado a fazer um empréstimo de 150 milhões de dólares. O dinheiro vai ser usado para a construção de casas populares. O plano do governo do Paraná é acabar com as favelas do Estado em até 15 anos. A construção de casas populares faz parte do programa Vida Nova. O empréstimo de 150 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento foi autorizado na Assembleia. Líderes de governo e de oposição entendem que o programa é essencial para as famílias de baixa renda. São famílias já que têm aí essa questão social, vivem em condições subhumanas e o governo do Estado vai fazer esse investimento olhando para essas pessoas. Por se tratar de habitação, e é um tema tão caro a nós, nós resolvemos dar uma mão nesse assunto para o governo. O projeto piloto do programa Vida Nova está em andamento em três municípios do Estado do Paraná, Floraí, Rio Azul e Jandaia do Sul. Aqui em Jandaia, a previsão é de entregar 75 casas populares. O investimento é de quase 7 milhões de reais. A obra em Jandaia do Sul estava prevista para março de 2023, mas ainda não foi entregue por problemas com a empreiteira. Moradores do bairro Vila Esperança vão ser beneficiados pelo programa. São famílias que vivem em vulnerabilidade social, sem estrutura nenhuma, onde é nascente do município, é nascente do barumbizinho. Com a autorização do empréstimo, o programa deve chegar a 140 municípios. 6 mil famílias vão ser beneficiadas. O critério de escolha é sempre pelas favelas consolidadas, é sempre pelas cidades onde a gente consegue eliminar a favela. A prefeitura, quando adere ao programa Casa Fácil, ela assina um termo de compromisso de que ela, após a desocupação daquela favela, a erradicação da favela no município, a prefeitura não permite mais a familiarização, sob pena de não receber mais recursos estaduais para obras, por exemplo, através da CECID e de outros programas do governo. CECID e de outros programas do governo.